Um projeto desenvolvido em parceria com a Iniciativa Privada e o Governo do Estado de Mato Grosso seria o projeto do Campo ao Prato, onde nós levamos informações às crianças acerca da importância de se consumir produtos inspecionados e também as principais doenças transmitidas pelos consumos de produtos não inspecionados no caso seria brucellose, tuberculose e cistercose Durante a palestra houve também demonstrações, né? Justamente, a gente buscou algumas ferramentas para tentar ilustrar de forma prática e de fácil compreensão para as crianças, como por exemplo a vacinação de um animal contra a brucellose ou seja, a importância de se fazer essa vacinação e evitar que esse animal se transforme em um animal que possa propagar doenças quando as pessoas forem consumir seus produtos como carne, queijo ou subprodutos de origem animal como qualquer produto feito através do consumo desse animal Ou seja, durante a palestra vocês também abordaram comida, né? Como um assunto É, um dos temas que a gente focou bastante seria com relação à questão de produtos inspecionados que é um braço hoje do INDEA, né? A inspeção de produtos de origem animal e a importância de estar consumindo produtos certificados evitando de contrair doenças ou intoxicações alimentares Hoje nós somos contemplados através do INDEA, que eles trouxeram aqui para a escola uma palestra informativa acerca de algumas doenças promovidas pelo mundo animal em que as crianças do sexto ano estão participando o sexto ano D e o sexto ano E A princípio é mais uma fala informativa, né? Com relação a como eles podem estar se precavendo com relação a essas doenças, né? A gente sabe que o município de Alto Garças aqui é um município de agricultura também de agropecuária, então a gente está muito propenso a esse tipo de manifestação de doenças aqui E se essas crianças não tiverem essa gama de informação eles podem estar expostas de alguma forma a esse tipo de perigo, né? Principalmente com questões alimentares, que a gente ainda acha que as pessoas tratam isso de forma muito secundária, né? E a gente sabe que não é, tem que ter toda uma tensão com relação ao preparo com relação à manipulação dos alimentos e assim por diante Música